Nossa Senhora da Glória, Alto Sertão Sergipano. Na última segunda-feira, equipes da DEMA estiveram lá, foram no local, realizaram uma coleta da água para apurar a causa da morte do... Atenção, mas por quê? Por que os peixes estavam morrendo dessa maneira? Os vídeos mostram os coitadinhos dos peixinhos boiando. E já ontem, ontem, técnicos voltaram para a barragem avaliando algumas situações, entendendo exatamente o que está acontecendo. O diretor-presidente da DEMA, Gilvã Dias, ele traz para nós os detalhes. Se liga, Gilvã, fala que eu te escuto e balança aí, Gilvã. As equipes voltaram na barragem para, em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e populares ali da região, fazer transferência desses peixes para uma outra barragem, barragem essa que não está com a baixa oxigenação para os peixes. Informamos a população que, após esse período de 15 dias, traremos o resultado desse sinistro, desse ocorrido. É importante frisar que obtivemos informação da Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, de Nossa Senhora da Glória, que fez uma inclusão nessa barragem de 100 mil peixes. Isso traz-nos, de início, uma percepção de uma superpopulação. Bem como também os resultados da análise da água coletada nos trará o resultado, se tratamos aí de uma superpopulação ou também os refluentes lançados ali de forma inadequada acima dos padrões aceitáveis pelos CONAMOS. Obrigado. 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 Obrigado.